A partir de agora vamos acompanhar o desfile das grandes escolas de samba, segunda noite de carnaval, segunda feira de carnaval. As grandes escolas de samba na Marquês de Sapucaí, sete escolas vão desfilar. Você vai ver agora os melhores momentos, um compacto especialmente preparado da primeira escola que pintou esta noite na Marquês de Sapucaí. A tradição, a caçula das escolas de samba. Ela veio com o enredo Viagem Fantástica ao Pulmão do Mundo. Aí vem ela, esta sim é a tradição. Você quer cantar o samba da tradição? Olha, então eu vou dizer uma coisa para você. O samba é do Taroba, do Lima da tradição, do Sandro Maneca, do Jonas Camiseta, do Marcos Glorioso e do Arismar Obaldino. Seis compositores fizeram o samba enredo neste ano. Quem está puxando o samba é o Taroba. E vamos juntos com ele. O samba na tela, você cantando, o Brasil cantando. Que lindo! Vamos lá, vamos juntos! Nosso pulmão respirará Com a grandeza e essa viagem É o Fantástico Nessa viagem vou jogar Eu tô com dor! No ponto do nosso socorro É busca de mistérios tão distantes A amazônia Nessa viagem É o Fantástico Volte! Nós teve tanta porquesa Que orelha se engana Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui A aplomba e eu glória E que eu A lembrança de Dona Querido chão, o povo pode rolar a brincar O homem está com sorteio e o sossego O lindo logo se viu, querido vir O lindo da floresta é, eu pego O lindo vem dançar em seu outro O lindo da floresta é, eu pego O lindo vem dançar em seu outro O cheio, canta emoção, traz essa flecha Valentina é na folha, nossa burra Trampou, trampou, trampou no mar Ele na vida se entretizou O amor te fazer sorrir Magia se arrepinar Tem histórias que acabou e tornei Contra, clara e tornei Deixei, 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 quero ver A mãe da água vai soar Ele na água soa é, nosso pulmão respira Com a travessão eu cheguei A mãe da água vai soar Que linda! Ah, é linda a água soa é, nosso pulmão respira Com a travessão eu cheguei E pra fazer sorrir Em busca de bichegos tão distantes Amazônia, toda beleza Sem igual Por que levantar e pesar E eu lembro da, se enfim Você tem olhadas e ferreiras Aforda e a flora, você tem que ler O homem branco surgiu e o sossego acabou O índio logo senteu e levou o dedo O grito da floresta é o dedo O índio vem gastar o seu oito Essa sereia que vocês estão vendo aí está montada sobre um jacaré Eu sei que isso é um jacaré, porque assim é um jacaré E o crocodilo é inimigo natural da sereia Ela não poderia montar num crocodilo Aí você vê uma das integrantes da ala das baianas E aí você observou bem, sem a piscina, sem a cabeça A mãe da água vai respirar Que linda! A mãe da água vai respirar Nossa puma vai respirar Com a tradeira Deixa eu ver A mãe da água vai respirar Que linda! A mãe da água vai respirar Que momento feliz! Nosso puma vai respirar Com a tradeira E essa viagem É fantástica Essa viagem emocional Vamos, vamos, vamos Jorinho e Daniele Primeiro casal, mestre sala e porta-bandeira Os dois bem jovens Ela tem 22, ele 24 Mas representam uma parte importante da história do Carnaval Carioca Daniele é filha de Vilma Nascimento A porta-bandeira se transformou numa figura lendária do Carnaval Carioca Tradição Viaja fantástica O pulmão do mundo E você está viajando com ela É a primeira escola Segunda-feira de Carnaval Tem muito mais pela frente Para o destaque central Aí no Carro Abre Alas Roberto Vicente Com a fantasia Condor Real Que linda! É linda! É bonito de um bar Nossa puma não respirar Joré! Eu acalteço E essa é... Fala, Marquê! É uma fantasia Vamos lá, gente! Dessa viagem, você Vamos lá, vamos lá, senhor! E o plano avô, vou, vou É busca de princesa Amazônia 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 O índio vem cançar o seu... O índio vai cançar o seu... O índio vai cançar o seu... Eu tô com harmonia! Ótimo! O índio vai cançar o seu... E hoje... Agora, com esta imagem, você vê exatamente aquilo que eu estava dizendo. Duas alas formando uma só. O encontro do Rio Amazonas com o Rio Negro. Essa é a ala Aguenta Coração, com a fantasia Rio Solimões. É uma fantástica, nessa viagem eu vou ser... Tudo, tudo! Tudo, quando eu sou o seu povo... Eu gosto de mexer em São Cristóvão... Amazônia! Logo atrás da ala das baianas, os frutos típicos da Amazônia. Cajus, mangas, cucuassus, bananas. É a tradição. Cajus, mangas, cucuassus, bananas. Mas vem com uma alegria... Com uma alegria contagiante à escola. É isso que impressiona nesse desfile da tradição. Os componentes com um sorriso na cara. Em nome da alegria e sem medo. Sem medo. Bom. Amazônia. As olhadas são uma beleza sem ir lá Onde você se cantar, que exa, que eu relar Se é hora que eu ver, eu ver Quando eu cheguei lá, a palavra é fora do bebê Eu sou a linda da memória, eu sou o beijo de rosa O olho em branco só deu, eu sou sempre O olho em branco só deu, eu sou o beijo de rosa O olho em branco só deu, eu sou o beijo de rosa Terceiro carro da tradição, a arte indígena Entre os índios a arte não é uma atividade separada não A arte se mistura à vida cotidiana Está presente nos utensílios domésticos, nos elementos rituais A pintura corporal, por exemplo, é um meio de distinguir os grupos Em que uma sociedade indígena se divide A natureza e a fonte inspiradora das manifestações artísticas dos índios Conchas, sementes, barro, madeira, penas, capaça, fibra Está tudo aí nesse carro Edivaldo Pereira, o destaque central A fantasia Cacique Carajás Música Música Que linda Quero aproveitar a passagem dessas alas coloridas aí da tradição para fazer uma pergunta ao Mauro Monteiro. Na minha opinião, eu acho que duas coisas fazem a diferença nesse desfile da tradição. A bateria e a alegria dos componentes. Mauro. O principal de uma escola de samba deveria ser a alegria. Cantar o samba e sambar. Essa deveria ser o propósito de uma escola de samba. E não apresentar luxo. Isso é uma coisa que deveria ficar em segundo plano. Então não deveria ser julgado por isso. Uma escola deveria ganhar por isso. Mas eles tiraram justamente a nota de conjunto, que seria a nota para esse quesito. Então ficou uma coisa fria. Quer dizer, enquanto a escola passa quente aqui, os jogadores estão julgando uma coisa friamente. E essas alas todas coloridas aí são as tribos amazorenses, Carajás, Tapirapé, Bororó, Tchucaramã, Caiapó. O terceiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Vilícius e Lúcia. O terceiro casal de mestre Sala e porta-bandeira, Vilícius e Lúcia. E aí está o carro 4, que teve problemas, veio fora de ordem, mas está aí o carro da Festa do Boi. Olha só a galera como está reagindo ao final do desfile da tradição. A tônica do desfile, como eu estava dizendo, foi a alegria e o som da bateria de mestre da Copé. Realmente arrebentou a tradição no seu desfile. A primeira que se apresentou esta noite aqui na Marquês de Sapucaí. É o finalzinho do desfile da escola. Que emoção está reservada para você. Vem aí, nação mangueirense, a estação primeira. Mangueira, verde e rosa. Estação primeira de Mangueira. Chico Buarque da Mangueira. A história do meu guri vem incendiando a Marquês de Sapucaí. Até o Neymato Grosso já está completamente entregue ao samba. A Mangueira completa este ano 70 anos de vida. E a Alexandre Lousada, quem assina o Carnaval, verde e rosa, com o enredo Chico Buarque da Mangueira. Agora quem assina o samba são Nelson Della Rosa, Vilas Boas, Nelson Spay e Carlinhos das Camisas. Samba, enredo da Mangueira na tela. O Brasil cantando verde e rosa, agora. O Brasil cantando verde e rosa. O Brasil cantando verde e rosa. Nósosa caminhada para nãoiani, hoje. O Brasil cantando verde,ソdira de rosa. O Brasil cantando verde e rosa. O Brasil cantando verde e rosa. Chuco Buarque da Mangueira. O Brasil cantando verde e rosa. O Brasil cantando verde e rosa. Carioca da gente, nasceu nas lágrimas O gênio, fora da buraco Orelho, a vida do pão Te ar, se der, na hora do sangue Carioca da gente, no ar, no reino Onde do seu violão Chico, abraça meu teto O dignidade, o teu opressão E o Luís, o seu nome da história A luz, que vingou na verdade E o teu prato de pé Ai, o Adriano, o mundo mora que é E oi, o teu prato de pé Ai, o Adriano, o mundo mora que é O Lula, Lula, Lula A vida, a vida, a vida, a vida, a vida E agora você vai acompanhar a Lala Carro por Carro Toda a história de Chico Buarque da Mangueira No desfile da Estação Primeira Você está vendo aí a evolução da comissão de frente? É a ópera do malandro que abre o desfile de aniversário de 70 anos da Estação Primeira A comissão de frente dá o tom do desfile com o resgate de um personagem bem carioca O malandro Ópera do malandro Que foi composta pelo Chico Buarque São 15 malandros aí na comissão de frente Pra não deixar dúvida Comissão clássica Mas com requintes, né? Anel de São Jorge Feito especialmente para o desfile Lenço de seda Chapéus de palha italianos Veja só Que alegre Que gostosa a comissão de frente Coreografia assinada Nada mais nada menos Por Carlinhos de Jesus Olha a Estação Primeira Verde e Rosa tomando conta da Sapucaí Agitando, incendiando, enlouquecendo a galera Pete Carvalho Alcione, outra manguerense Mariense e manguerense Olha o carro Abrealas da Mangueira Pra ver a banda passar O grande Corentos Interpretes mais importantes da obra de Chico E no teatro e na música Vem prestigiar a escola Prestigiar o homenageado Aí estão eles Betânia, Zizi, João Logueira Nana Caymmi Olivia Baiton Edu Lobo Os suportes dos carros Que vocês podem ver ali ao lado São uma referência à música Sabiá As caricaturas feitas por Chico Caruso Mostram Chico Buarque Os artistas que influenciaram A obra de Chico E são os artistas São os sete artistas que influenciaram Sete nomes vão ser citados aí nesse Abrealas Porque foram os sete nomes Que Chico citou Ele citou outros Mas o carnavalês resolveu incluir só os sete Bixinguinha e cor dos prazeres Tom Jobim Vinícius de Moraes Ataúfo Aldos Cartola E Noel Rosa Sugestão do Chico Homenagem a esses nomes E diesel E ȚJ-Eleu Poeta O E-mio A lida no palco Día Si E É o Si J-mio Poeta O Co-e-mio A lida no palco Día Si E E ho-la-dic Saquid A lida pra Agora você vê de frente e o carro abre alas. Primeira ala da escola, fantasia querubim, no enragem ao enredo da música até o fim. A letra de Chico é uma citação ao poema de Sete Faces, um dos mais famosos de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro Alguma Poesia. Drummond escreveu, quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra disse, vai Carlos, vai ser goche na vida. Só que o Chico transformou em, quando eu nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. E a comunicação é 10 com a galera, com a torcida, com o público, a arquibancada enlouquece com a mangueira. Sala menorzinha aí, é pra ver a banda passar. Todos os componentes trabalharam no barracão na preparação do desfile. Vieram todos fazer a banda verde e rosa de Chico passar na avenida. Todos estão na janela pra ver a banda passar. Essa aí já é a ala Guerreiros de Atenas, pra representar os guerreiros, orgulho e raça de Atenas. São três alas que se juntam, aliados, brazos e caprichosos. A lembrança da música Mulheres de Atenas. Segundo a música, os guerreiros de Atenas voltavam das batalhas e só chegavam em casa depois de muita farra. As mulheres, com outras mulheres e vim. Mas as mulheres, segundo o Chico, não faziam cena. As mulheres deles, né, ficavam esperando em casa. As mulheres de Atenas. As baianas do Morro da Mangueira. Um espetáculo só na Sapucaí. Vocês se lembram da música, né? Mirem-se no exemplo das Mulheres de Atenas. Você já começa a ver o segundo carro da escola. Um carro inteiramente dedicado às mulheres cantadas e contadas por Chico Buarque. Joanas, Carolina, Helena, Cristina, todas as mulheres cantadas por Chico. Todas representadas aí no segundo carro da Mangueira. Mulheres de Atenas. Celeste, com a fantasia deusa Minerva. Destaque central do carro. Esse carro aí é todo revestido com piso de borracha imitando mármore. A gente já se levou a fazer o Chico Buarqueira. O Marcos do peito da sua guerra. O Marcos do peito da sua guerra. O Marcos do peito da sua guerra. Chico, a marcarela, foi a vida de toda ofensão. É Luiz, o seu nome na história. A luz que ficou na memória. Júlia, Júnior, leu o Vigil do Júnior. Ex-jogator, ex-técnico e a fera do futebol de praia, do beat soccer. Vocês estão vendo aí a ala Gatinhas e Gatões, em Maracanã, que se unem para abrir o terceiro quadro da escola, que agora vai representar os anos de chumbo, segundo o Alexandre Lozada, na história do Brasil. Ele traz para a avenida o período de 64 a 84, quando o Brasil viveu o seu regime militar. Foi nessa época que Chico se projetou como compositor. Chico Buarque fez dois pedidos nesse enredo, hein, Vanuti? Um deles foi que todos os amigos comprassem suas próprias fantasias para ajudar a escola. E o segundo foi que ele não viesse como uma vítima de nada, nem da censura, nem da repressão. Mas o Alexandre disse que tinha que contar esse período da vida do Chico, quando ele teve as músicas censuradas, né? E por isso tinha que constar no enredo, mas foi um pedido que o Chico fez. Agora já vocês estão vendo aí a ala Censura, uma ala da escola, onde o carnavalesco quer justamente lembrar que na época do regime militar a censura foi um pesadelo para todos os artistas, intelectuais e jornalistas. Pois é, Yaya, Yaya veio para a avenida, está vendo o Muri desfilar, é a Mangueira fazendo o povo sambar. Agora vocês estão vendo a ala Fidalgos, repressão, para representar a repressão sofrida por artistas, intelectuais e estudantes justamente durante o regime militar. na fantasia aí, tá? É o ano de 69. 69. Uma referência ao ano em que o AI-5 foi promulgado como o ato institucional, né? O Congresso Nacional foi fechado e os brasileiros perderam o direito de defender livremente as suas ideias. O enredo continua lembrando as músicas de Chico Buarque, agora é o Cálice. Foi um marabarismo que o Chico fez, né, Vanotti, para driblar a censura na época. Cálice, que era uma palavra que tinha duplo sentido, né? E a fantasia aí desta ala do Cálice vem com um degradê fantástico nas plumas, no esplendor. Queria ouvir a opinião aí do Albino Pinheiro. É, até agora a Mangueira tá fazendo um desfile, como é tradicional nela, um desfile linear, em que conta de uma forma bastante clara o que se propõe a fazer no enredo. Se ela continua assim, ela faz tudo certinho, como aconteceu no desfile de 84, 86 e 89, que ela se propunha a contar a história desses três heróis brasileiros, contou certinho e foi campeã. Esse carro aí é óbvio, é a Roda Viva, um dos maiores sucessos de Chico Buarque de Holanda. Os males causados pelo regime militar, a alegoria vem com a tortura, a censura, a violência, a mão de ferro, tudo está nesse carro aí. Tânia Índio do Brasil é o Cálice. Destaque central do carro Roda Viva. Esse carro vem com a figura do Chico Buarque amordaçado. Mauro, você pode ver daí se tá amordaçado? Porque o Chico pediu pra vir sem amordaça, justamente porque ele não queria ser vítima. Eu tava procurando isso, não consegui ver ainda. É, então a gente pode concluir que a figura do Chico veio sem amordaça, justamente. Sem amordaça. Então foi um pedido do Chico Buarque, ele não gostou, pediu, o Alexandre insistiu, disse que viria pra representar a época em que as músicas dele foram proibidas, em que ele teve que usar pseudônimo pra fazer suas músicas, mas venceu o Chico Buarque. Tá aí, uma homenagem ao enredo, ao homenageado. Veio sem amordaça. E agora você já vem a ala carcará, Noite dos Mascarados. O desfile já muda um pouquinho de tom. Parece que aqui a bancada está desfilando junto com a escola, impressionante. Aí está Marquinhos e Giovanna, mestre em sala e porta-bandeira, o primeiro casal. A fantasia, quem é você? Marquinhos tem 26 anos, Mangueresce na gema. Giovanna tem 22 anos. Também a Mangueresce antiga, começou como porta-bandeira mirim, em 85, com 9 anos. Ano passado, essa dupla aí conseguiu nota 10 de todos os jurados. Mangueira foi terceira colocada. Aí Fabiana de Oliveira, rainha da bateria da Mangueira. Passista da escola, estreando na posição, foi eleita pela comunidade, em concurso realizado na quadra da escola, há duas semanas atrás. E a fantasia da bateria é a música mais famosa de Chico, a banda. A ala Pigmeu de Boulevard, vai passar, fala da falta de memória do povo brasileiro para a história do país. E convida Deus para ver de perto a cidade inteira cantar no Carnaval. Segundo casal de mestre em sala e porta-bandeira, da Mangueira. Aí estão Birinha e Elaine. Sanatório Geral, nome deste carro, quarto carro. Uma catedral em estilo gótico. Carnavalesco fez rima na fantasia das composições que misturam Napoleões e Josefinas com Arlequins e Colombinas. Duas gárgulas seguram as gaiolas que representam as prisões do Sanatório Geral, cantado por Chico Buarque. Gárgulas são as figuras assustadoras que enfeitam os castelos medievais e o topo de prédios novaiorquinos, prédios modernos de Nova Iorque. João Hélder é o Pigmeu de Boulevard, um dos destaques do carro. Gota d'água, outra obra de Chico Buarque de Holanda mostrada aqui na avenida. Parceria que Chico fez com Paulo Pontes. Paulo Pontes e Chico Buarque fizeram o musical Gota d'água. É uma história de amor baseada numa tragédia grega que se passa na Vila do Meio Dia. Gota d'água tinha um elenco de mais de 30 atores encabeçado por Bibi Ferreira. Um grande sucesso. Aí está ele, Chico Buarque de Holanda, à frente do carro número 8 da Mangueira. Estamos vendo o carro drama e comédia, o carro 5. O setor teatral do desfile drama e comédia. As máscaras representam as emoções vividas em cena e ressalta a importância do teatro no registro da história da humanidade. Terezinha Sodré, outra figura tradicional do desfile da Mangueira. Essa aí é a ala dos amigos do Chico, né? Essa ala vem as irmãs do Chico, a Miúcha, ali uma das filhas. A gente identificou, pena que não deu, daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Vários amigos, é Françoise Fulton, atriz aqui na frente. Lecce Brandão. Lecce Brandão. O sétimo carro do desfile da Mangueira, que é o carro Ópera do Malandro. A alegoria traz também um zeppelin, você já viu ali. Na música Geni e o Zeppelin, Chico Buarque conta a história do comandante que chega num enorme zeppelin disposto a explorar a cidade. Ele muda de ideia depois de uma noite de amor com o geni. E ela, que tinha feito o sacrifício pra salvar o seu povo, acaba renegada por todos. E a arquibancada continua mais verde e rosa do que nunca. É a Mangueira, Chico Buarque da Mangueira. Ele aguarda passando, 40 homens, 40 mulheres. A Mangueira Eterna. Olha só a felicidade desse vovô garoto. O mosaico que se apresenta lá no final da escola. O mosaico trazendo a foto, a figura, a imagem do homenageado Chico Buarque da Mangueira. O Chico está neste carro aí, que é o oitavo. E está ao lado mesmo, Isabela, do Carlos Cachaça. Carlos Cachaça, fundador da Mangueira, está sentado na cadeira de rodas. Estava muito doente, anda muito doente o Carlos Cachaça. E há anos, há muitos anos, não participa de um desfile da Mangueira. O carro é um bolo porque a Mangueira está fazendo 70 anos, vocês se lembram. Inclusive, 1.500 fantasias foram distribuídas pela comunidade para que eles pudessem comemorar. É uma homenagem ao Chico e uma homenagem à escola, que completa 70 anos. E em cima do carro, Chico Buarque ao lado de Carlos Cachaça, ao lado de Mangueira. E esses se confundem com a história da escola. Agora sim, a festa está completa. Surge Chico Buarque da Mangueira, no carro 70 anos de glória. No carro, dona Neuma, tia Miúda, delegado, eterno, mestre sala da escola. Nelson Sargento, dona Zica, Ed Miranda, Chico Buarque da Mangueira. Abraçando o Carlos Cachaça. Um beijo, um beijo nesse que é fundador desta escola verde-rosa que o Brasil agradece por ter sido fundada um dia. Por ela existir até hoje. Um gesto bonito de Chico Buarque. E emocionante mesmo, né, esse do beijo, como que dividindo aí essa homenagem, né. Ele que é tímido, discreto, tão querido. Um gesto muito bonito que ele acabou de fazer agora com esse beijo aí, né. Esse componente tão importante pra comunidade, né. Ele quer dividir com a escola, com a verde-rosa, que também é tão importante. Uma escola tão grande, tão bonita. Essa homenagem. E esse painel que está sendo formado aqui no final da escola, com a figura de Chico Buarque de Holanda, quando os componentes desta ala viram a foto, a foto que compõe a imagem de Chico Buarque, olha aí, surgem figuras coincidíssimas, queridíssimas da Mangueira. Dona Neuma, dona Zica, todos os fundadores da escola. Ex-presidentes também. Serginho do Pandeiro, dando o seu show de todos os anos, em cima da alegoria da Mangueira. Olha o auxílio explosão ali no meio da bateria, comandando, dando aquele show na saída e na partida para o final do desfile da estação primeira de Mangueira. Jamelão! Foi um encontro feliz do Chico à Mangueira, a Mangueira com o Chico, né? E o Alexandre Lozada pegou... Alexandre Lozada. É, Alexandre Lozada. Alexandre Lozada pegou um prato feito, né? Porque o problema dele foi selecionar uma vida tão rica quanto a do Chico. Juntou a riqueza do Chico à riqueza da Mangueira e deu muito certo. Foi um desfile, já usamos essa palavra pouquíssimas vezes, mas essa também foi um desfile irrepreensível. Vai se despedindo a Mangueira com uma vontade, uma esperança e um otimismo muito grande para voltar no sábado, no desfile das campeãs. Na tela, na TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Esse povo A gente vai se ver na Globo Aí está a coroa imperial, símbolo da Imperatriz Leopoldinense Letra na tela O Brasil canta com a Imperatriz Quase no ano 2000 A gente vai se ver na Globo A gente vai se ver na Globo E o futuro, Jê! E o futuro, então, verá com a mágica Se a nossa terra for tratada por É bom o tempo, é bom pensar É tempo, amor, de libertar O sentimento e a terra, é bom pensar É tempo, amor, de libertar O sentimento e a terra, vamos lá bateria Vou viajar mais bem, sou o escuro Do homem sonhador Que pensou voar, cruzar o mar Nas asas da imaginação Vem no tempo, fez o tempo avançando Através da criação De máquinas sem frente e perto E funciona quando ele foi errado Mas o homem que previa Esqueceu a corajinha Ou viajar Cadê dessa boca aí? A natureza é só, porque A natureza é só com você Olha o irmão, Jê! Fez o impresso a boca Robô, robô, robô Robô, robô, robô festa, amor O cinema deu visão Imaginando o que seria A nova civilização O cinema deu visão Imaginando o que seria A nova civilização Mais um milênio Mais um milênio A lema de um céu Foi demais Podem somar os monóciais Traz uma das erros Vira o futuro Vira o futuro então Vira o mais de boa Se a nossa terra fornecer É todo o tempo, é bom pensar É tempo, amor, te libertar O sentimento e a terra preservar É todo o tempo, é bom pensar É tempo, amor, te libertar O sentimento e a terra Vamos na bateria Vou viajar mais preto Sou eu, vou, tô, vem só Carnavalesca Rosa Bagalhães vai mostrar nesse desfile da Imperatriz Olha só que comissão de frente Comissão de frente sempre nota 10 da Imperatriz Bom, a Rosa vai mostrar então Como a literatura e o cinema ajudaram a imaginar o final do milênio E constata que na entrada do ano 2000 aquele futuro não aconteceu Ninguém vai ao trabalho voando a não ser no sentido figurado Aquele foguetinho nas costas só existe nas histórias em quadrinhos e nos filmes de ficção científica Segundo o enredo, os que mais acertavam nas previsões foram os escritores Júlio Verne, por exemplo Ele previu as viagens aéreas, os submarinos e novas fontes de energia Cantor Elimar Santos fazendo a apresentação da comissão de frente O tempo é compensar, é tempo amor de libertar, o sentimento e a terra é novo tempo. Os mergulhadores, os moluscos, tudo aí nesta ala em frente, o carro do submarino das 20 mil léguas submarinas. Destaque a Rogério, representando o outro dos seres aquáticos. Esse carro mostra o fundo do mar sendo explorado por um submarino, em meio a algas, tubarões, azuis, mergulhadores, seres submarinos. Um carro bastante enfeitado. Muitos destaques, muito verde, abóbora. Diz o roteiro da Rosa Magalhães que Júlio Verne foi um dos que acertaram nas previsões para o futuro. As viagens submarinas realmente acontecem e continuam até hoje. Um roteiro em que a Rosa critica justamente as previsões de todos os futurologos. Muitas, nós estamos quase no ano 2000 e muitas não se confirmaram, como ir para casa de foguetinho. Alguém imaginou que a gente a essa altura do campeonato já estaria indo de foguetinho para casa. Mas não, ainda estamos aí presos, presos nos engarrafamentos, né Tom Cavalcante? Como diria meu avô, né? Mais de 20 mil léguas submarinas. Mais de mil metros debaixo d'água. Por exemplo, assim que a minha humanidade, a gente fala lá no sertão, a riega para onde é que vai, se arruma de gente. Então nós estamos ainda no avanço, ainda vamos chegar lá. Ô Tom, qual é a sua escola, hein? Eu sou Imperatriz. Isso não é coincidência, não é que eu, ano atrasado, desfilei com a Imperatriz naquela nossa passagem do Mais Vale um Jack Lee Carregue do Ceará, mais Vale um Jack Lee Carregue que é um cameiro que te derruba no Ceará. Então, a Imperatriz, a comunidade de Imperatriz, todo o meu carinho e torno público esse fã que está aqui. Ele não desfilou porque machucou o pé. Estava convocado para o dia. Agora vocês estão vendo aí os astronautas. Na parte do enredo que fala do céu, ala, flor de lixo, o astronauta que foi à lua, é um traje espacial. O primeiro homem a pisar na lua, uma homenagem ao primeiro homem a pisar na lua. Na época, se disse que um pequeno passo para o homem, mas um passo gigantesco para a humanidade. É uma ala cara pintada essa aí, mas ainda fala de seres espaciais e extraterrestres, ETs imaginados por escritores e cineastas. É um enredo que vem contando o que escritores, cineastas, os futurologos imaginaram para a gente no ano 2000. Para você entender o enredo. Você vê aí a saia das baianas, né, que rodopiam na avenida, elas trazem, a saia traz o mapa mundi. Elas representam a mãe terra, a nossa casa, o nosso abrigo, o azul, como foi vista por Gagari em seu voo pioneiro e solitário pelo espaço. Agora, só em referência à sala das baianas, é uma das alas imbatíveis do Carnaval do Rio de Janeiro. Enquanto vocês falavam aí, o telespectador em casa curtia esse show de Chiquinho e Maria Helena. Primeiro casal, mestre Sali, porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense. Nota 10 garantido para a escola. Fantasia deles, meio peixe, meio pássaro. Costas, ele é uma borboleta, ela tem na saia o espaço sideral com todos os planetas. É o universo, né? Maria Helena tem 47 anos. É a mãe, mãe do Chiquinho. Luísa Brunet, pra você! Imperatriz Leopoldinense. Rainha da bateria. Bateria vai chegando. Aliás, a Imperatriz já está toda na Marquete Sapucaí. Nesse carro estão justamente os cavalos que a Rosa Magalhães disse que é a marca dela, sim, que ela ia trazer pra avenida. O enredo não era histórico, mas tá aí a resposta pros críticos. Os cavalos, os cavaleiros que vêm nos enredos da Rosa vêm aí nesse carro, representando o jogo de xadrez. E você não está vendo, mas a Rosa teve o cuidado de colocar atrás desse carro que você acabou de ver, aparelhos simbolizando chips de computador. E acendem, apagam, apagam e acendem o tempo todo. Esse carro tem dois destaques, Simone Drummond e Natália Drummond. São outras filhas do patrono da escola, Luizinho Drummond. A nova civilização É mais um grande amor É mais um grande amor A devas versão Hoje vai Hoje é só para o maracidade Vai no ar, vai ser o que sai E o futuro E o futuro então Virá como a gente Se a nossa terra for tratada É novo tempo É uma convenção Nestas alas que seguem aí O último setor da escola Reservado para os habitantes do planeta Terra O homem e os animais Então nós temos o índio, o jacaré O indiano, o elefante O chinês, o urso panda O africano, o zebra Tudo isso que a gente vai ver agora Vamos lá, bateria Por viajar na pele Eu vou De longe Sou a rua Que pensou voar Colocar o mar Nas razões da imaginação Desde o tempo Desde o tempo Através da criação Faz o olho em vidro em dia E que ser a ecologia A natureza A natureza A natureza Bom, quero saber agora do Tom Cavalcante O que ele mais gostou no desfile da Imperatriz Falando sério agora Opa! O que um homem falando agora? Alô, você Fala Alô, eu falo pela alma do brasileiro Pelo que a gente viaja por esse país aí fazendo shows E tem a oportunidade de ver Dentro de uma imagem definida Que é da nossa rede globo A imagem que o Brasil tá vendo Eu tô vendo aqui ao vivo E falando Falando sério Muitas emoções, peixe Eu vejo Uma evolução do carnaval A cada ano que passa O Albino tá aqui do meu lado E Deus queira que ele possa apoiar essa minha visão Então eu vejo dentro desse princípio de que o mundo hoje é globalizado De que as ações estão todas elas igualitárias Do processo da Broadway Onde se passam os fantasmas Onde se passam as belas e as feras Acho que o Brasil nesse momento, nesse comentário que eu faço aqui em cima da nossa Imperatriz Passa por isso É um país que realmente tem muito a ver com o carnaval E parabéns pela tua narração Parabéns pelos comentários De todos que estão aqui na mesa E foi uma grata satisfação estar aqui ao lado de todos vocês E o carnaval da... Agora brincando, já falou muito sério Agora pra despedir do pessoal E o carnaval de Fortaleza? O Fortal é uma coisa que hoje a gente vive no Brasil Que são os carnavais aí dos estados E o Fortal, o carnaval Fortal porque a gente puxa mais que tem o nosso povo brincando Então que o Brasil saiba e possa se confraternizar nessa festa Eu, por exemplo, João Canabrava Eu estou no carnaval no pé de um ponto até agora Eu sou um homem sóbrio e já vou pegar o papo a bêbado pra ir embora Muito obrigado Um beijo, Tom E até a próxima Beijo, Globo Tudo a ver A gente vai se ver na Globo Exato, oferecimento Brahma Shop Oi Resistir A gente vai se ver na Globo Vamos lá, Joutinho O amor está no ar O amor está no ar Vai conquistar seu coração Diz a letra do samba Isso é muito bom O amor no ar E o coração conquistado Nada melhor do que isso E essa viradouro campeã Como vem, Isabela? Vamos ver a ficha técnica da escola Da escola campeã A viradouro vai trazer 3.800 componentes São 29 alas Oito carros alegóricos O presidente da escola é Luiz Monassa Vecil O carnavalesco, Joãozinho Trinta E o enredo, Orfeu, o negro do carnaval E o que que tem? As cor do carnaval Orfeu, o deus da música na mitologia grega Era filho do deus Apolo Que perde a mulher Euridice E vai procurá-la nos infernos Como não consegue trazê-la de volta ao mundo dos vivos Orfeu se desespera Acaba destruído pelas rivais de Euridice O enredo da viradouro Que se chama Orfeu, o negro do carnaval Orfeu é um compositor da favela Que faz samba pra escola do morro E é o vencedor do samba enredo O tema da escola do morro É a história do carnaval E a cabrocha Euridice É a musa inspiradora No dia do desfile Uma tragédia Euridice é atingida por uma bala perdida Enquanto a escola é aplaudida na avenida Orfeu, desesperado Procura sua amada Como um mito grego Ele se sente no inferno É encontrado pelo bloco dos pacantes Mas como são desprezadas Elas empurram Orfeu Que cai do alto do morro É uma tragédia Mas aqui é uma grande festa A escola do morro é vencedora O desfile das campeãs Faz a louvação de Orfeu O negro do carnaval Esse refrão é de matar qualquer coração De sacudir a arquibancada Você está vendo O amor está no ar Para conquistar seu coração A Viradouro vai chegando E vai chegando com força Samba de Gilberto Gomes Miocotó, Gustavo, PC, Portugal E Dadinho Samba enredo da Viradouro Campeão de 97 Vamos lá então Vamos curtir Vamos cantar o Brasil Junto com o puxador da escola Dominguinhos do Estácio Samba na tela Você cantando O que é que vai? Olha aqui, olha aqui É a magia do sol É a magia do sol É a magia do sol Que é a magia do sol Amor É a magia do sol É a magia do sol Que é a magia do sol Amor Aí Hoje o dia me dá para a verdade E a tiazinha da sua A tua sensação O meu caminho 적ir gráfic É a magia do sol Que é o um caminho O meu caminho Como se torna O seu pudor Eu Chicken O meu caminho O meu caminho Enfрыístico Aquenses Amém. 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 Paulo Robert, o esplendor do carro. É o deus Apolo, o pai de Orfeu. Mauro Monteiro. Tristeza não tem fim, felicidade sim. com o Joãozinho em 30, mais ainda. O Joãozinho é uma coisa emocionante, né? O Cê ganhou o campeonato 12 vezes. Eu sou suspeito pra falar porque eu conheço ele desde 1960. Então, é como se fosse um meu irmão. Pela primeira vez este ano, a torcida anuncia a grande campeã. Pode até ser que não seja, mas a torcida pela primeira vez gritou Be Campeã! Bom, atrás do Abre Alas, a gente começa a ver aí o desenvolvimento do enredo com as alas. Essa daí representa o intrudo, é a primeira brincadeira de carnaval no Brasil. Era uma ala de mascarados que jogava água, ovos, farinha de trigo e outras coisas em quem passasse pela rua. Houve algumas tentativas pra se proibir esse tipo de brincadeira, mas durante todo o império, ele foi justamente a forma mais popular de se comemorar o carnaval. As máscaras do intrudo, o carnaval da época do império. Você está vendo aí no meio do vídeo agora uma ala lá no final da escola fazendo uma evolução que deve ser fantástica. Vendo o que a gente viu aqui do alto, nessa imagem aérea, depois a gente vai ver de perto. Vamos aguardar, tem muita viradouro pra passar. Obrigado! Obrigado, galera! Maravilha! Vamos juntos! Maravilha! Maravilha, Guimarães! Maravilha! Maravilha, Guimarães! Maravilha, Guimarães! Maravilha e ouro para as baianas da Viradouro, majestosas, lindas. Elas vêm representando o relicário de inspiração, são exatamente 100 baianas. Logo na frente, a atriz Zezé Mota, que está no filme de Cacar Dieg, sendo rodado hoje mesmo aqui na Sapucaí, sobre Orfeu. Aí está ela. Baiana mais velha aí, a dona Severina, 75 anos, empregada doméstica. A mesma profissão de Sandra Regina, mais jovem, 32 anos. Beatriz Monassa, primeira-dama da escola, vem aí de destaque. Paula Burlamac, atriz, modelo Paula Burlamac. Carnavalesca como sempre, foliã como sempre. A tradição é do povo, que vai decadar os dois versos. Oi, Ricardo! Você está vendo aí o Orfeu do filme, é o Tony Garrido. Ele é Orfeu do filme de Cacá Diegues, que vem ali atrás, vocês podem ver ao fundo, há uma equipe do cineasta ali filmando o Orfeu, que vai ser lançado no cinema, mais uma vez. O Joãozinho Trinta concordou em que eles fizessem essa filmagem, ele achou que era uma divulgação para a escola e que nada ia atrapalhar. E realmente não está atrapalhando. E aí estão imagens do mestre Salle da Porta Bandeira, o primeiro casal, Andrezinho e Patrícia, quando o chapéu da Porta Bandeira caiu. Isso, com certeza, vai tirar pontos da evolução. Vocês veem que ela ficou visivelmente constrangida, eles agora pararam com a evolução, justamente na frente dos jurados. Não foi Albino Pinheiro? Sim, mas não vai perder ponto na evolução, ela perde roupa no comportamento dela, entendeu? Porque a fantasia faz parte do julgamento dela. Mas ela pode se recompor, ela está tão nervosa que o diretor que vai ajudar ela não deixou. Ela acaba até de sair, vocês não estão acompanhando no vídeo, mas ela saiu da passarela. Não sabemos se ela vai continuar, ela apenas está se recompondo, está colocando o adereço na cabeça novamente. E ela está grávida, vocês puderam ver que ela está grávida. Olha o Orfeu! Orfeu caiu no abismo da saudade. Igual a barriu de idade. Levado de a riru da paixão. Vamos lá! Agora vocês estão acompanhando, bom, agora vocês estão vendo o carro Rancho Eurice de Amor de Orfeu. É o terceiro carro da escola. É a história do carnaval, misturada com o mito grego aí de Orfeu. É a música do compositor que vem aí num rancho carnavalesco. É a combinação feita aí pelo Joãozinho 30. Na década de 40, os ranchos encantavam a todos pela criatividade. E os temas falavam justamente de natureza e de mitologia. Nessas alas, Joãozinho continua aí falando das visões tenebrosas, dos demônios, dos subterrâneos. Ele escolheu o roxo, o azul, bem forte, aí você vê o detalhe, um dos destaques. Essa é a história de Orfeu, o negro do carnaval. Mito da antiga Grécia na versão carioca de Joãozinho 30 para Unidos do Viradouro. Fantasia, demônios, subterrâneos. Se eu fosse você, ficava de olho. Olha aí. Quase 15 para as 2 da manhã de terça-feira de carnaval. Viradouro, enchendo os olhos de todos da Marquês de Sapucaí em busca do bi. Vocês podem acompanhar. Bem embaixo do vídeo, a Dersi Gonçalves está sentada. Olha aí, ela resolveu vir sentada no queijo tradicional. Está balançando bastante. A impressão que se tem é que ela preferiu vir sentada, porque tem ali o local para ela se segurar dos dois lados. Mas a gente nota perfeitamente como está balançando. Mesmo assim, a Dersi está bem sorridente, bem alegre, bem feliz de estar desfilando aí pela Viradouro. E ela vem representando Isabela, uma dama da sociedade, no carro do Corso. No início do século, a alta sociedade desfilava de automóvel pela Avenida Central. Aí a imagem de Orfeu, Orfeu do Carnaval. A escola que promete inovar nas estruturas de seus carros mostrando lenda indígena. O mundo místico vai cair no samba, já já, na Sapucaí. Cinco compositores fizeram a letra do samba em renda da Beija-Flor. Alencar de Oliveira, Wilson Paz, Noel Costa, Baby, Marcão. Essa galera arrebentou na letra do samba. Letra do samba que você vai curtir agora, junto com a tela da Globo. Vamos lá, neguinho da Beija-Flor. Vamos lá. Vamos lá, neguinho da Beija-Flor. A paz é nossa, não se acabou na ilha de Barajá. Vou dançar o carimó no doceano. Marujá de uma beijada, que só na bem-monchada. O pautório que engana no estado do Mará. Beija-Flor. Vamos lá, neguinho da Beija-Flor. 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 O seu povo ao fundo foi tragado O milagre cheia aclorou O criador se derrubou Tudindo os cegos de ventes de água E de ao índice Deu a bala a floresta Os caroas O Brasil, a bala da bandeira O meu amor nasceu O centro e o povo O meu amor nasceu A melhoria e a profissão Curar o mundo rei O meu amor nasceu Os caroas O meu amor nasceu Do girador, opa O meu carapai Sabedorei, profissão Curar o mundo rei Minha missão, pai Passarela do samba Começa a receber o povo de Aui O ser encantado e transparente Que deu origem à crença marajoara Nós estamos acompanhando Ala, ala, carro por carro Todos os detalhes Do desfile da Beija-Flor de Milópolis No centro aí Veja bem da comissão de frente O ator Jorge Lafon de Pagé Encenando o ritual da Pagelança Coreografia da comissão de frente É de Gisleine Cavalcante Ela é formada na escola de dança Do Teatro Municipal Agora é o carro abre alas O que teria tido um problema Mas ele vem aí com os destaques Chafari, jorrando muita água É o girador É o criador do mundo das águas Fabiola Oliveira No alto do carro Destaque Fabiola Oliveira Mulher do presidente de honra da escola Lanísio Abraão Davi Representando a energia das águas As primeiras alas da Beija-Flor de Milópolis As trombetas identificam Itaúia Energia que protege os viventes da terra Itaúia é uma das três energias Que surgiram na cabeça de Aui Segundo a crença No primeiro dia de lua cheia Ela emerge no fundo das águas Em forma de espiral E se abre quando chega à tona Plumas vermelhas e amarelas É a água guara Energia mais poderosa do povo de Aui É ela que proporciona vida Está nesta ala aí A ala sem compromisso Sem conceito Você está vendo agora Duzentas baianinhas Representando as sementes da vida Essa ala aí de azul Elas são o futuro A esperança da escola O enredo diz que o girador Semeou a vida na terra As sementes se partiram em duas partes Das quais nasceram o homem e a mulher E assim teria surgido A civilização marajoara Olha que bonito A evolução das baianinhas Vistas de cima Adolescentes, meninas Nessa coreografia O diretor de harmonia O Laila Ele gosta que as alas da comunidade Ensaiem uma coreografia Vocês vão ver outras vezes Nesse desfile hoje A beija-flor resgata a cultura E a tradição indígenas Onde estão as origens Da pagelança cabocla Da ilha de Marajó Estamos vendo aí Ancestrais marajoaras Origens da pagelança No carro 2 Esse é um dos destaques Charles Henry A visão marajoara Fora as baianas e verdade As baianas crescidinhas De Lilópolis A arte marajoara Enfeitando as baianas Segundo a crença Os índios Observavam as inscrições Existentes no girador E tentavam registrá-las Nas cerâmicas A ala Tom e Jerry O pássaro sagrado Gavião Meio peixe Meio pássaro A fantasia da ala Se chama O pássaro sagrado gavião Ele é um ser encantado Com olhos de brilhantes E bico de barfim E a missão do pássaro É vigiar a entrada E a saída dos caruanas Do mundo das águas Gisele Fraga Atriz Gisele Fraga No carro 3 Da beija-flor As 7 cidades E o pato a nu Aí a ala O caruana papagaio A energia responsável Pela fala E pela doutrina O pato a nu Deu poderes Aos caruanas Vigiando Para que cada um Cumprisse a sua missão Até se transformar Em água A tartaruga é enorme Esta parca encantada De casco de tartaruga Transporta os caruanas Das cidades encantadas Até a superfície É o carro número 4 Da beija-flor A aparcação é decorada Com prata e bronze As velas São 3 árvores Que simbolizam A ligação entre as águas Onde vivem os encantados E a terra O mundo dos viventes É o carro forrado Com placas de alumínio Este aí é Paulo Balbino Fantasia dele Caruana Cobra No centro do carro Você já começa a ver agora O primeiro casal De mestre Sali Porta-bandeira Da beija-flor Claudinho e Selminha Sorriso Casal nota 10 Este é casal nota 10 Energia positiva A fantasia deles A bateria Uma revoada De beija-flores Na avenida Bateria nota 10 De mestre Plínio 250 ritmistas Trazendo o branco da paz E o azul da harmonia As cores da escola E ela já vai direto Pro recuo Entrou de frente Não perdeu tempo O carro número 5 Peixe de sete asas Um ser fantástico Que faz a troca de energias Entre o pajé E os caruanas Aí está O ritual da pajerança Começa quando ele é evocado Na beira d'água Pelo pajé Ao chegar à superfície O peixe encara o pajé Dá uma olhada nele E nesse momento Se dá a troca de energias É um carro gigantesco Com efeitos de luz E totalmente forrado Com alumínio Você vê aí Embaixo do vídeo O azul do mar Um pouco mais em cima O barro da terra Apresentando o redemoinho Que traga tudo Para o fundo das águas Esta é a casa de Assum Onde vive a Anhangá São baixinhos Alagadiços Biasmas Brezos Atoleiros O vento forte é dominado As tempestades E tudo o que morre Se decompõe A energia conhecida Como o resto da natureza Estava aprisionada No fundo do redemoinho Até ser liberada Por Aui Aí o carro Casa de Assum O carro 6 Da Bejaflor de Nilópolis Esta é Isabela Dantas Caroline Coelho Serva de Anhangá O carro com muito movimento E atrás da ala Amigos do Rei Representando a força do pajé Uma homenagem Aos que acreditam Na magia dos índios Esses aí são os índios Dessa ala Dos serventes da pajelança Que sabem tudo Sobre as energias da natureza São os escolhidos Na tribo Para ajudar o pajé No ritual da encantaria Agora a ala Dos signos Cavalos marinhos Da encantaria Este carro se chama A proteção da pajelança Nele vem o pajé Aliás A pajé Zeneida Lima Que passou para a comissão De carnaval Da Bejaflor As informações Sobre a pajelança Cabocla Da ilha de Barajó A pajelança É um culto Às energias da natureza Linda Conde Destaque Eterno Da Bejaflor Aí está ela Ela vem representando A caruana Bejaflor E esta é a Zeneida Lima A pajé A única pajé Do Brasil Zeneida Lima Esse é o carro Pará A extensão do mundo místico Dos caruanas Neste carro aí A Bejaflor Encerra a exaltação A cultura do Pará Reprodução de uma vila ribeirinha Da ilha do Barajó Segundo o enredo O estado do Pará É uma extensão Do mundo místico Dos caruanas Nas águas do Patuanu Aí está o ator Lúcio Mau Paraense Com muito orgulho Neste carro Do Pará A extensão do mundo místico Dos caruanas Com certeza Deve estar muito emocionado Lúcio Mauro A essa altura aí E a lourinha de Lilópolis Para dar aquele charme No carro do Pará O que é que tem A essa voz O patuador O que é que tem A essa voz A força do Deus Que eu não digo o que conta Bota o que me desce Eu tô com Ai Ai A essa voz O que é que tem A gente vai se ver A gente vai se ver Na Globo Está o pavão Na bandeira No pavilhão da Unidos Da Tijuca O pavão Símbolo da escola Vamos cantar o samba Vamos cantar o samba Vamos cantar o samba Sim Vamos ver os compositores Vamos dar aquela força Para Adalto Magalha Serginho do Porto Que é o puxador O intérprete Márcio Paiva E a Dilson Gavião Samba enredo Da Unidos Da Tijuca Na tela O Brasil canta O programa de melocina Desse clube da colina É meu rádio de paixão Estrela O céu a virar E faz essa galera Delirar Vamos livrar meu pulmão Vai adorando A rede vai balançar Vai balançar Abaixo da grama Meu bem Campeão de terreno Vamos livrar meu pulmão Vai adorando A rede vai balançar Vai balançar Abaixo da grama Meu bem Campeão de terreno Sabe tudo A tavela Lão de milagô Naveguei Naveguei O meu sonho de menino Fiz assim o meu destino Portugal e todo o ano Eu naveguei Naveguei E novos povos encontrei Encontrei O tempo das fadas E o tempo das lendas Eu passei Eu passei Pra um romperante A coragem Cantos de maris Com cantos de maris Viajei Na Índia Eu então cheguei Cheguei Vem o meu criança Nessa aventura Deixou-me a paz E cura Nessa onda Que eu vou O povo vai rebondar Vem com a unida Da Tijuca Vem com a unida O povo vai recantar Igual unidos Da Tijuca Vem com a Tijuca Vem com o meu vinho Vinho de jambiro Brasileiro Meu igual Eu sou Sou Vasco da gama Tantas vezes campeão E a galera Quando entra no gravado Me alucina Desse o clube na colina Semelário de paixão Estrela No céu a brilhar O que faz dessa galera delirar? Vamos vibrar meu povão Pegou a cor A rede vai balançar Vai balançar Só Vasco da gama Meu bem Bebe onde derriba Vamos vibrar meu povão Pegou a cor A rede vai balançar Vai balançar Só Vasco da gama Meu bem Bebe onde derriba Sabe tudo Através da mão de Milamor É Begui Begui O meu sonho de menino Fiz assim o meu destino Portugal e tudo Eu naveguei Naveguei E novos povos encontrei Mudendo as fortes e lendas Eu passei Pra um romântico A coragem Tantos mares Com tantos pares Viajei Na Índia eu então Cheguei Cheguei Veio pra aberto Nessa aventura Feito o vento E culturais Nessa é onde é que eu vou O povo vai retornar Vem com a Unidos da Tijuca A festejar Nessa é onde é que eu vou O povo vai retornar Vem com a Unidos da Tijuca Vem com a Unidos da Tijuca Vem com a Unidos do meu rio Rio de Janeiro Brasileiro 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 Meu irmão De regatas do Vasco da Gama Oswaldo Jardim O carnavalesco Compara a conquista Do almirante português As vitórias conseguidas Pelo clube Nas várias modalidades Do esporte Ao longo do século A Tijuca Homenageia a coragem Do almirante Que abriu as portas De um novo mundo Ao descobrir o caminho Para as índias Depois de falar Das tormentas Das iguarias De riquezas A Unidos da Tijuca Vai mostrar na avenida A história do clube De regatas Do Vasco da Gama O carnavalesco Usa o mar Como ponto de ligação E não foi navegando Que o Vasco da Gama Chegou às ilhas Claro Pois foi no mar Nas regatas Que o Vasco Se firmou Como clube Que hoje reúne Uma das maiores Torcidas do país A escola traz Para a avenida O Vasco Clube três vezes Campeão brasileiro De futebol E para a escola Isso parece um caminho Natural O presidente da escola O português Fernando Horta Torcedor do Vasco Tem tradicionalmente Componentes portugueses Em suas alas Hoje Vasco da Gama Tanto o Almirante Quanto o clube É o grande homenageado Da Unidos da Tijuca Vamos curtir o carnaval Dessa escola simpática Da Tijuca No carro abre alas Logo atrás Vocês já podem ver O pavão Que é o símbolo da escola Ele vem ali azulado Brilhando Com muito brilho À frente da bola De futebol E em volta Da bola de futebol Vêm ali as caravelas Da missão De Vasco da Gama É o princípio Do desfile Da Unidos da Tijuca Está desfilando Há 25 minutos Aqui na passarela Esse clube da bolina Os jornalistas da frente Ele está bem nervoso Bastante exaltado Mandando tirar Os repórteres Aí um pouco Com um pouco De violência Um pouco Enérgicos demais Mandando bater Nas pessoas Nas câmeras Que estão aqui Trabalhando Já a noite toda Segunda noite Trabalhando Para mostrar o espetáculo Vocês já estão vendo Aí o carro Tormentas de Netuno Segundo carro Da Unidos da Tijuca E esse carro Vem com a marca Do Oswaldo Jardim O Tormentas de Netuno Segundo carro da escola Vem com a marca Do Oswaldo Jardim O carnavalesco Muita espuma Lembrando muito Desenho animado História em quadrinho Ele tem essa Essa vocação De fazer Esse tipo de trabalho E faz muito bem feito Queria ouvir até O Mauro Monteiro Sobre isso É leve Despretencioso E é muito bem feito Realmente Bom movimento Ele também usa Aquele balanço Do Joãozinho 30 No suporte Dos destaques Então colorido Ótimo Esse efeito de fumaça Está abundante Está ótimo É chato Quando é pouquinha Essa escultura de espuma Ela funciona bem melhor Do que a de isopor Principalmente para quando faz bichos Monstros Porque ela dá um movimento maior Mais natural Aí está o Bruno Weissmann Ele é Éolo Filho de Netuno Justamente O que se acreditava Que Era o enviado Para criar as tormentas O Vasco da Gama Passou pelo cabo Das tormentas Que depois foi batizado De cabo da Boa Esperança Mas lá ele perdeu Vários homens na expedição Muitas pessoas morreram Porque eram meses De chuva Tempestades E ventos Você já começa a ver Lá no fundo A Nau São Gabriel Terceiro carro Da Unidos da Tijuca Uma réplica da Nau Em que o Vasco da Gama Viajou por mais de 700 dias Para chegar às Índias E aqui na avenida Esta Nau São Gabriel Representa uma das quatro embarcações Da expedição Então tem pouco menos Da metade Do tamanho da nave original Ela é o terceiro carro Da Unidos da Tijuca E não traz nenhuma pessoa Como destaque Só bonecos Vamos ver aí Vanderlei Juju Maravilha Primeiro casal Mestre Sala e Porta Bandeira Casal do maior respeito Fantasia deles O esplendor das Índias Mandelei está fazendo sua estreia Na Unidos da Tijuca Ele começou em escolas de samba Como o segundo mestre sala Por exemplo Da Independentes de Cordovil Em 73 Foi para o Salgueiro No ano passado Foi o primeiro mestre sala Da Acadêmicos de Santa Cruz Juju Maravilha Juju Maravilha É uma das mais tradicionais Porta Bandeiras Do Carnaval Carioca Maravilhosa Aos cinco anos Já desfilava Com a bandeira Da União De Vaz Lobo Em grandes escolas A estreia de Juju Foi na Beija Flor De Milópolis Mas depois Ela defendeu As bandeiras Da União da Ilha Império Serrano E Unidos da Tijuca Manderlei e Juju Maravilha Primeiro casal De Mestre Salle Porta Bandeira Da Tijuca E aí está a Fábia A Rainha da Bateria Que é filha Da Juju Maravilha E assim o meu destino Portugal e todo o meu Eu naveguei Naveguei E novos povos Encontrei Encontrei Ganho progresso Nessa aventura Descobre E a galera Futebol Vitórias E muito orgulho É o carro número 6 Da escola de samba Unidos da Tijuca Essa alegoria Mostra o Vasco Como time de futebol A bola Representa claro O esporte Também o planeta terra Navegadores Jogadores de futebol Cada um deles Responsável Por muitas vitórias Nos mares Nos campos de futebol Esse é um dos destaques Moacir Fonseca Nesse carro está o jogador Edmundo Ao lado de Roberto Dinamite Um dos maiores ídolos da história do Vasco da Gama O maior artilheiro da história do clube E também o presidente Antônio Soares Calçada Olha o Robertão Dinamite aí No século XV era costume Os navegadores batizarem suas naus com nomes de santos Para garantir proteção divina A frota de Vasco da Gama na viagem às Índias Tinha quatro embarcações Mas as ruas principais se chamavam São Rafael e São Gabriel Para representar a dupla de anjos O carnavalesco escolheu um E traz para a avenida a fantasia Gabriel, meu protetor Você acabou de ver Essa aí já é a ala parabéns para você Anunciando os 500 anos da viagem de Vasco da Gama às Índias E os 100 anos do Vasco da Gama Clube de Futebol O meu sonho de menino Fiz assim o meu destino Portugal e toda a Europa Eu naveguei Naveguei E novos povos encontrei Encontrei O tempestades e lendas Eu passei Para um alberante a coragem O canto dos mares O canto dos mares me passei Caminho do arco-íris Segundo o enredo Vasco da Gama foi premiado pelos deuses do Olimpo Por causa de seu sucesso Como descobridor de novas terras Teria sido elevado a categoria de semideus Estaria hoje morando no céu E usando o arco-íris Como canal de comunicação com a terra E o sétimo carro traz justamente um arco-íris É o carro feliz aniversário Justamente o que canta parabéns Para o clube de regatas Vasco da Gama Que faz 100 anos Uma homenagem pelas conquistas alcançadas até agora E o futuro vem aí representado pelas 100 crianças Fantasiadas de anjinho em cima do bolo É uma alegoria também que segundo o carnavalesco Lembra as festas do bolo Realizadas nas aldeias portuguesas Durante a Idade Média Nessas festas Cada pedaço do bolo simbolizava um pedido Feito ao Espírito Santo E aí a figura, né? A figura de Vasco da Gama O Vasco da Gama carnavalesco, né? Carioca, feliz, feliz da vida A ala das crianças Segundo o carnavalesco, a ala representa o futuro do clube Que ainda tem muitas vitórias pela frente União da Ilha do Governador chegando pra fechar com chave de ouro o carnaval 98 Vamos ver como vem a Ilha do Governador São 3.800 componentes, 34 alas, 6 carros alegóricos O presidente é Jorge Gazelli O carnavalesco Milton Cunha E o enredo Fatumbi, a Ilha de Todos os Santos Samba e o Enredo Bem cantado, bem executado Durante todos os ensaios das escolas de samba Samba de Almir da Ilha Márcio André, Maurício Sem O samba vai pintar na tela E você vai cantar Chega de sono, joga o sono pra lá Vem nessa pra gente brincar Chega de sono, joga o sono, joga o sono Faz o seu granto, se torna filho de samba Achei a bateria De mãe, senhora Que sua obra no cano é Mas a força do nosso axé A grandeza dessa nação Iluminado Iluminado Pela paz de Oxalá É luz de brilha Com seu encanto É ilha de todos os Fala Baby Bebe, bebe Água dele e a perifiar Chega de MICHAEL Vai beber Água do Piojo Oba Bebe, bebe Água dele e a perifiar Chega de MICHAEL Vai beber Água do Piojo Ovo vai que brilhar, que brilhar O dom divino, da regência de Ipó e Pó Assumiu o dom destino, igual a ilha, igual a ilha atravessa o mar Colavio alegreiro, e na vida meio sorrechado Pra surgir nossos guerreiros, e na cultura, na cultura eu moro barra Se tem amor inteiro, e se sabrou, barra, bala, ô Homem branco, feiticeiro, e pro chora, e pro rio Amor, amor, uô Eu vou é raça, eu vou é grito, eu vou é tão bonito Mas o brilho contou que amor, e pro chora, e pro rio Eu vou chora, nem pro rio, amor, amor, amor Amor, amor, uô Eu vou é raça, eu vou é grito, eu vou é tão bonito Mas o brilho contou que amor, e pro chupirapa E com chupirapa, na minha glória, por da sua trajetória Mas vitória Fez embora E da Bahia faz o seu campo Se tornar filho de santo De mãe e senhora E sua obra no canto é Nossa força do nosso axé A grandeza dessa nação Iluminado Iluminado Pela mágica e roxada É a luz que brilha Com seu encanto É eleito dos santos Vem ver Vem ver A bateria arrepiar Chiei Na boca e vai beber Lava do miojo Vem ver Vem ver A bateria arrepiar Chiei Na boca e vai beber Lava do miojo Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Na regência de Ibaripa Nasceu o filho do Dizelo Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Orixás Babalaos O próprio Verger Virou o Babalao Fatumbi O francês Que foi encantado Aqui com os baianos E não quis mais sair daqui E o candomblé Hoje tem milhões De seguidores no mundo todo E precisa ser mostrado Com respeito e cuidado Aqui na Avenida Desde que você já está acompanhando No desfile da União da Ilha As cores da escola estão aí O branco, o azul e o vermelho E as alegorias sempre trazendo novidade É o jeitão do Milton Cunha É a luz que brilha Com seu encanto É a herida de todos os santos Vem ver Vem ver Vem ver A bateria Vem ver Milton que pediu a licença dos santos, né? Dos orixás E ele disse que as roupas dos santos Como elas são usadas nos cultos, por exemplo Elas não vão estar nesse desfile As fantasias que representam os orixás São inspiradas nas lendas Yorubai, baseadas nas fotos de Verger Vocês já estão vendo ali atrás Da comissão de frente O primeiro carro O Abre Alas Que o enredo aí já começa a contar A saga dos africanos Que foram tirados De sua terra E transformados em mão de obra Escrava no Brasil Os navios negreiros Eram como verdadeiros mundos Que atravessavam o oceano E desembarcavam a cultura negra no país Aí está o Falabella Os olhos de Xangô É o destaque do Abre Alas 36 minutos até aqui Para o desfile da União da Ilha Aí está a ala das baianinhas A tradicional ala das baianinhas Da União da Ilha Vem representando os habitantes Do deserto do norte da África Que foram fotografados por Fatumbi Essa ala das baianinhas Ela existe já há alguns anos Porque as filhas das baianas Também queriam desfilar Então aí passou a representar Uma creche ambulante Hoje todas as baianinhas Têm entre 14 e 18 anos Muitas são filhas de baianas da escola E todas moradoras Da Ilha do Governador Pela parte roxa É a luz de brilha Com seu encanto É a ilha de todos os nossos E depois das aprendizes Agora é a hora das professoras A ala das baianas da União da Ilha Do Governador Com a fantasia Oráculo dos Negros Os orixás são forças puras Dividades que as pessoas Só podem ver Quando eles se incorporam em alguém Mas há outras formas De se comunicar com os orixás Como o jogo de búzios Por exemplo A ala das baianas da União 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 da Na realidade, o Milton Cunha tem muito talento, porque você repara que ele usa todas as cores, mas ele deixa predominar as três cores da escola. Do casal, primeiro casal, mestre Sali, porta-bandeira, Jerônimo e Andréa. Fantasia deles, Lua Selvagem da África. Eles desfilam juntos desde 1995. Estavam na Portela. Aí o pavilhão da União da Ilha. Quarto carro da escola está passando agora. Bahia de todos os santos. Depois de consagrado Babalaô Fatumbi na África, Pierre Fatumbi Verger tornou-se filho de santo de mãe senhora no axé, Opo Afonjá. Você está vendo agora Serginho e Tatiane, segundo casal de mestre Sali, porta-bandeira, e com uma roupa tão bonita quanto a do primeiro casal. Realmente, o Milton Cunha caprichou nos casais de mestre Sali e porta-bandeira. Olha aí. Quinto carro da União da Ilha. A obra fotográfica e o sincretismo de Verger. Concepção nota 10 desse carro aí. Nós estamos vendo aí o último carro da escola. O carro número 6. Fatumbi iluminado encontra Oxalá. Olha o Globo Beleza chegando. Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida. No Carnaval tá Globo. Feliz eu tô de bem com a vida. E lá vou eu, lá vou eu. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. No Carnaval tá Globo. Feliz eu tô de bem com a vida bem amor. Vem, deixa o meu samba te levar. Vem nessa pra gente brincar. Pra embalar a multidão, sacalar a solidão. Vem, 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 vem. Vem, pra ser feliz. Pra ser feliz. Eu tô no ar, tô no beleza. Eu tô, e tô legal. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Lá vou eu. Carnaval Globo, beleza. Oferecimento, Brama Shop. O irresistível sabor número um. Você parece que já nasceu cansado. Sim. É o... Aquele ali no 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 é o... Obrigado.